Olá pessoal, tudo bem? Continuando então o assunto da nossa última aula, que foi relacionada a desenvolvimento multi-thread, hoje a gente vai evoluir um pouco esse desenvolvimento, porque não é legal a gente ficar criando thread no meio do nosso JFrame, no meio da nossa interface. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma classe, uma classe Java, vou chamar ela de contagem, e vamos lá então, eu vou criar aqui um private int início private int fim vai representar o início e o fim da minha contagem, ok? Vou criar então o construtor da minha contagem e vou criar aqui também um método contar tá bem? Que esse método contar é que vai disparar lá a contagem para a tela. Ele está dando um erro aqui, mas isso aqui é irrelevante para a gente no momento. Vou voltar aqui no código principal e então é o seguinte, nesse momento a gente não vai mais criar essa thread aqui, tá? Eu vou simplesmente pegar esse código que está dentro da thread e vou levar lá para o método contar, tá bem? Não vou mandar importar nada. Ah pessoal, estou esquecendo aqui, é um public void contar, tá? Estou esquecendo o retorno ali. Ele está dando esses vários erros aqui, porque set cursor é um método lá da minha classe JFrame, uma classe que já pertence ao Java, né? Então, se eu fizer aqui set cursor, eu não estou falando para ele de qual JFrame que é. Quando eu estava dentro do meu código principal, beleza, eu posso chamar aqui set JFrame, set cursor, né? Porque ele vai usar do JFrame atual. Mas, nesse caso aqui, eu teria que passar então e falar, olha, você vai fazer o set cursor do JFrame que eu estou te passando aqui agora. Então, eu posso também criar aqui um atributo, private JFrame, que vai ser o meu frame, vou chamar ele de frame. Eu vou passar ele aqui no construtor, então, JFrame, vou chamar ele de frame, vou colocar ele aqui, ó, this.frame recebe frame, beleza? Então, este atributo vai receber este valor, tá bem? E agora eu faço this.frame.set cursor. Tudo certo, tudo resolvido. Vou fazer o mesmo aqui, ou seja, quando eu chamar a minha contagem, quando eu for criá-la aqui, ó, deixa eu apagar essa thread aqui, vou apagar isso aqui também, quando eu criar a minha contagem aqui, então, ó, contagem, se recebe new contagem, eu tenho que passar o início, o fim, e o frame que eu estou mexendo, que no caso é o this, ok? Que é o objeto atual que eu estou aqui, que é o JFrame. Vou passar o início, vai ser sempre zero, o fim vai ser sempre o limite, e o this vai ser o frame, tá bem? E depois eu faço c.contar. Então, em tese, a minha contagem seria só isso aqui, tá? O que ficaria no código, na interface. Bom, voltando aqui, ele está dando erro porque ele não conhece a classe cursor, eu vou mandar o import aqui, ó, Java, awt, cursor, resolvido os dois problemas, e agora o i, na verdade, não vai começar mais em zero, ele vai começar em this.início, e o i vai até this.fim, beleza? Então, ele começa no início e termina no fim, óbvio, né? Já o taresult, ele não está encontrando, tá? Ah, mas o taresult, ele participa, ele é do frame, né? Então, eu poderia fazer aqui, ó, this.frame.taresult. Opa, está dando erro aqui, não está achando o meu taresult. Por que ele não está localizando o meu taresult? Vamos voltar lá no principal, para vocês observarem uma coisinha aqui, ó, na parte de baixo do código, tem a declaração de todas as variáveis, tá? E, não sei se vocês já observaram isso, mas todas elas são privadas, todas têm esse private aqui antes, ou seja, eu não consigo acessar este componente, este objeto, através de outro objeto, ok? É privado. Mas, o que eu posso fazer é criar um método público, um public void set result, que faz o seguinte, que recebe um string result, e faço ele aqui, ó, this.taresult.set.text. result, beleza? E agora, eu vou, então, lá na minha contagem, e vou fazer aqui, ó, this.frame.taresult. Opa, cadê? Cadê o result? Não está aparecendo o result. Vocês estão vendo aqui? Por que não está aparecendo o result? Só está aparecendo esse resizable aqui, ó. Deixa eu apagar aqui o R, pegar o set. Não existe o set result. Por que que não existe? Não sei se vocês observaram também, mas o set result, ele não pertence a um objeto do tipo jframe, da classe jframe. Ele pertence a um objeto do tipo principal, ok? Porque a minha classe é a classe principal. O nome certo é a principal. Ela só estende, ela só herda a classe jframe. Então, eu não vou passar aqui um jframe, eu vou passar um principal, e aqui também, ó, principal. Posso remover aqui a importação do jframe, e ele vai reclamar ali. Opa, não reclamou, beleza. E agora eu consigo sim fazer o set result, ok? Porque agora sim eu estou chamando o frame lá do, da classe principal, e não da classe jframe. Conseguiram entender essa lógica? Ponto principal é o seguinte, eu estava chamando um método, achando que esse método pertencia ao jframe, mas não, esse método set result que eu criei aqui, eu criei ele na minha classe principal. Então, quando eu vou criar a minha contagem, eu tenho que falar, olha, você recebe um objeto principal, você não recebe um objeto jframe mais, ok? Então, set result, e agora sim eu vou imprimir o resultado. Beleza? Bem simples, bem prático, né? Tudo bem. Só que, ponto chave, cadê a thread nisso? Não tem thread. Eu só fiz a contagem ser executada no meu objeto. Agora, vou rodar aqui para vocês verem. Vamos lá, ó, limite mil. Contar. Fez exatamente a mesma coisa que estava sendo feita antes, sem a thread. Coloca aqui, mil e quinhentos para dar um tempo maior. Contar. Aí, ó, contou até mil e quinhentos. Beleza? Mas não está atualizando um a um do jeito que a gente queria. Como que eu vou gerar uma thread com isso, então? É mais simples do que a gente pensa. Então, o que acontece? A minha classe contagem, ela pode herdar de qualquer outra classe, por exemplo. Então, o que acontece? Eu preciso rodar uma thread aqui, tá? Mas eu não quero rodar a thread naquele esquema que eu fiz lá na primeira, lá na interface, né? Criando o objeto na mão. Eu não quero nada disso. Eu quero fazer algo direito, né? Algo decente. Então, como que funciona? Do mesmo jeito que o meu principal estende um jframe, ele herda os atributos e métodos de um jframe, eu também posso fazer a minha classe contagem estender a classe thread. Opa! Thread. Isso. Aqui. Então, a minha classe contagem agora, ela estende, ela herda os métodos da classe thread. Beleza. Mas o que adianta isso? Bom, lembra que a nossa contagem lá, quando a gente criou aqui a thread, existia um método chamado run, que a gente teve que fazer override nele, né? Tive que fazer uma sobrescrita nele. Mesma coisa que a gente vai ter que fazer aqui agora. Eu vou digitar aqui run, vou dar um control barra de espaço, e ele já gera aqui pra mim um substituir. Ou seja, ele faz a sobrecarga aqui do, ou melhor, a sobrescrita, perdão, não é sobrecarga, é sobrescrita, do método run. E aí o método run, o que ele vai fazer então? Ele vai exatamente contar. Beleza? Então, vou chamar aqui o, vou colocar esse código, na verdade, dentro do run, e aí no meu método contar, eu vou chamar simplesmente o this.start. Ou seja, o start, na verdade, vai executar o run lá internamente, tá? Vamos testar então, ó. Limite superior, 1.200, contar, aí minha contagem, tá vendo? Vou dar direitinho, vou colocar, sei lá, 1.500, vai demorar um pouco mais. Pode. 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900. Só que uma coisa, vocês têm que reparar. Quanto maior a contagem, mais lento vai ficando. Por exemplo, se eu colocar aqui 2.000, repare que ela começa rápido, e depois ela vai ficando mais lenta, ó. 200, 300, 400, ó, tá subindo, e quando ela atingir os mil e poucos, 1.300, 1.400, ela já começa a ficar um pouco mais lenta. Por que que ela fica lenta? Porque, olha só, pessoal, a gente tá sempre concatenando o i no resultado e imprimindo. Então, essa string de resultado vai ficando cada vez maior, tá bem? Então, a gente sempre tem que pegar o resultado, concatenar e imprimir. Pegar o resultado, concatenar e imprimir. Então, isso vai ficando cada vez maior, tá? Então, não é uma boa prática você ficar trabalhando com strings assim em tempo de execução, tá bem? Processa tudo primeiro, faz uma thread separada, e depois você joga só pra saída. Aí sim é mais interessante, tá? Mas como isso aqui foi um exemplo, né, pra gente trabalhar, acho que foi bem válido, tá? Pessoal, próxima aula, então, podem anotar aí, load bar, aquela barra de carregamento, que acho que todo mundo já tentou utilizar já e viu que não teve o resultado esperado, né? Aquela load bar lá, você precisa de uma thread pra controlar ela, tá bem? Porque enquanto você vai fazendo alguma coisa, você tem que ir atualizando a sua load bar, tá bem? Mas isso vai ficar pra próxima aula, então. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado, espero ter tirado muitas dúvidas que possam ter surgido nesse tempo também, tá bem? Muito obrigado a todos, então. Até a próxima e tchau, tchau.